Bolsonaro não é só um problema para o Brasil, já é um problema que se espalha pelo mundo, a começar pelos países que fazem fronteira com o Brasil. Percebam que a cepa brasileira já está se espalhando por nossos vizinhos. O Uruguai, que era um exemplo de país no início da pandemia, agora vive uma explosão de casos dentro do seu país. A cepa brasileira penetra o Uruguai via fronteiras e vejam aí pela foto um dos exemplos. É o caso da cidade de Chuí, que na verdade são duas cidades com o mesmo nome. Assim, o número de mortes por milhão no Uruguai avança, bem como avança o número de mortes. Mas o governo uruguaio, que não é negacionista, procura tomar medidas cabíveis para enfrentar a pandemia. O Paraguai, que vacinou menos de 3% da população, passou por um processo de impeachment, mas o presidente não caiu. Também é outro país cuja cepa brasileira entra pelas fronteiras entre os dois países. Vejam aí pela foto a divisa do Brasil com o Paraguai. O Brasil espalha sua cepa para o Paraguai e agora vê os pacientes voltando para o Brasil. Na Argentina, a cepa brasileira já tinha sido detectada sua presença desde o mês passado e, com certeza, ela segue adiante se espalhando pelo país. Na Venezuela, serão duas semanas de confinamento radical devido, mais uma vez, ao contrato estabelecido na fronteira entre os dois países que acabou levando a cepa brasileira para a Venezuela. E, assim, o Brasil contribui para que os seus vizinhos tenham aumento no número de mortes por milhão. Enfim, é o Brasil acima de todos. Essa capa do jornal Extra correu o mundo, sobretudo nos países latino-americanos. Embora nem todos os estrangeiros tenham notado, tenham percebido a ironia presente no título. Mas nós percebemos, nós brasileiros, percebemos tanto a ironia, bem como os números absolutos. E, assim, o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. E, assim, o Brasil, é o Brasil.